Oi, oi, opodinhos, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje, pessoal, eu estou aqui no Roblox, e hoje nós estamos aqui no lobby da Natasha Panda, isso mesmo, gente, estamos aqui no parkour da Natasha Panda, que foi feito pela Ilana e pelo Luiz, então beijo para os dois, e gente, tá cheio de inscritos aqui, então um beijo pra todo mundo, então vamos lá, aqui tem um pandinha muito fofo, gente, olha esse lobby aqui que fofo, tem muitos pandas, muitas coisas kawaii, muitas coisas fofinhas, então bora lá começar, e se você já está gostando do vídeo, não se esqueça de clicar no like e de se inscrever, bom, olha aqui, gente, aperte na mochila para ver as novas danças, gente, dá de dançar nesse mapa, olha só que mapa, não, sério, eu amei esse mapa, gente, sério, se é brincadeira, eu amei esse mapa, porque a gente pode dançar, sério, amei muito, ó, aqui tem eu, eu acenando para todo mundo, então bora lá começar esse parkour da Natasha Panda, ai que checkpoint lindo, gente, sério, o checkpoint mais bonito que eu vi hoje, meu Deus, eu voei, tudo bom, aqui tem o meu canal, e aqui tem o canal da Lana, que é Ilana Blogs, então se inscrevam lá, ai meu Deus do céu, ai eu morri, acho que todo mundo morreu, vocês viram que a gente morre de um jeito diferente, ai meu Deus, eu não peguei o checkpoint, ai meu Deus do céu, sério que eu não peguei o checkpoint, ou será que ele vai, ah, ele vai respawnar aqui, é que tem um checkpoint do Roblox que é bem bugado, né, gente, ai meu Deus, quem que botou essas coisas aqui, olha aqui eu dançando junto com os criadores, ó, só na dancinha, só na dancinha, bora lá, ai não, caí, ai gente, que eu caí, gente, eu caí assim de um jeito muito estranho, mas ok, tá, eu estou no céu, estou nas nuvens, ah tá, consegui, ó, a gente tem que esperar um pouquinho, porque demora pra voltar pro checkpoint, aí, vamos lá, aqui, com licença, com licença, ui, ui meu Deus, gente, socorro, aí, consegui, ó, checkpoint, gente, que lindo, que lindo, vamos escalar aqui essas colunas, nossa, tem gente que a gente, tem hora que a gente dá um pulo, E, gente, sério, eu amei muito o mapa, tá muito legal, então, venham jogar aqui, e agora, será que alguma mata? Eu vou no azul, porque eu gosto de azul, é, acho que todos não matam, enfim, vamos lá, eu vou, esses aqui, será que mata? Não, não, também, eu vou no azul de novo, porque eu gosto de azul, pera, eu jurei que a gente ia cair ali, mas ok, vamos lá, e agora? Ah, a gente vai ser comido por uma pessoa, gigante e quadrada, tudo bom? Ai, meu Deus, vamos descer aqui pela pessoa, aqui, pronto, oi, gente, oi, tudo bom? Eita, que difícil, meu Deus, aqui, mas a gente, somos pandas parculheiros, eita, olha, um amigo do criador entrou no jogo, nossa, que legal, aqui temos nós dançando, Olha, aqui tem uma torre de, de pandinha, gente, adoro, ai, essas carinhas, nossa, essa carinha era da minha foto de perfil antiga do canal, nossa, quem, quem, só, olha, só a gente antiga que vai se lembrar, viu, vamos aqui, ai, meu Deus, tá cheio das pedras aqui, meu Deus, de flores lava, É, eu acho que é um de flores lava mesmo, porque tá cheio de lava no chão, eu acho que é isso, lá aqui nas caixinhas, 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 ai, gente, olha que coisa mais fofa, olha que coisa mais fofa, ele é gordinho, ele é bonitinho, gente, ai, eu amo pandas, pandas são divas, aqui temos mais dancinha, né, porque eu sou a panda dançarina do, da área, tudo bom? Ai, vamos escalar aqui, o que que é isso, gente? Ai, esse checkpoint, eu adoro esse checkpoint, porque ele é com a foto do canal, daí ficou bem fofo, vamos lá, aqui, tá todo mundo subindo, o David tá aqui, tudo bom, vamos lá, e aqui, o que que tem aqui? Olha, é o meu nome, é o meu nome, gente, eu procuro no meu nome, gostei, vamos lá, Natasha, ai, meu Deus, gente, meus nomes se escrevem com S, tá bom, tem gente que escreve com C, tem, tem jogo de tudo, gente, mas é com SH pra escrever meu nome, aqui, vamos lá, pronto, conseguimos, nossa, ele tem a foto do meu canal super linda, e aqui de novo, a divulgação dos canais, então, se inscrevam nos dois canais, Eu caí, eu caí, vamos lá, de novo, e gente, a Ilana, ela construiu também um lobby pra Vitória Mini Blocks, que tá bem legal lá também, os dois mapas ficaram super legais, ai, meu Deus, que medo quando eu venho parar aqui no início, ai, meu Deus, volta lá, pelo amor de Deus, tá, Natasha, isso, aqui, ai, meu Deus, aqui, pronto, é tudo preto e branco, né, porque pandas são preto e branco, né, gente, eu não sei se vocês perceberam, Aqui, vamos pular nas bolinhas, gente, tá muito legal esse mapa, sério, eu tô gostando, tô gostando, tá, desaparece, corre, corta, Natasha, corre, meu Deus, corre, corre, corta, Natasha, aê, bom, vamos lá, olha a minha dancinha, gente, olha que dança arrasadora, eu sou a Natasha, falta, 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 é o que? Eu parei pra respirar, né, tudo bom? Um friend do criador entrou no jogo, tudo bom? Ah, labirinto, ah, não, é labirinto, gente, eu não gosto de labirinto, ó, eu acho que pode olhar de cima, mas eu quero ir do jeito legal, né, gente, não vamos roubar, vou seguir a Mai, vamos lá, Mai, você tem cara de quem sabe dos lugares aqui, acho que não é por aí, será que é por aqui? É, provavelmente é pra frente que a gente tem que andar e não pra trás, então vamos lá, será que não era ali? Ah, não, que isso? Eita, me ajude a sair daqui, claro, moço, vamos, vamos com a gente, eu tô seguindo a Mai, a Mai, ela, eu tô confiando na Mai, será que não era por ali? Eita, a Mai, vamos seguir a Mai, gente, vamos lá, será que a Mai tá nos levando? Aê, a Mai conseguiu, boa, Mai, ajudou a gente a sair daqui, vamos lá, que é o azul, tá, ó, a Mai sabe das cores, e agora? É o amarelo? É o amarelo? É o amarelo? Uh, Mai tá de enviadoras cores aqui, e agora? É azul? Será que é azul? Deixa eu ver, se ela tá vivo, ah, é o azul, boa, Mai, vamos lá, vamos continuar aqui o parkour, agora estamos aqui, acho que na reta final, porque lá é o final, ó, olha essa dança, gente, uh, gostei, é o mapa da, é o parkour da Natasha Banda Dançante? Eita, gente, como é que eu vou fazer esse pulo? Ah, invisível, hi, 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 fomos todos trollados, tá, aqui tem o caminho da Lana e o caminho do Luiz, deixa eu ver o da Lana, hum, Natasha, Luiz, ai, gente, os dois parece ser difícil, eu vou pelo do Luiz, desculpa, Lana, mas é que eu, eu não sei, parece que é mais fácil esse aqui, eu não sei, Parece o parkour do Kogama, gente, sério, vamos lá, e aqui, tem uma torre, vamos escalar essa torre, acho que não pode encostar nos vermelhos, porque eu vi alguém morrendo ali, então vamos pelo branco, que é pra garantir, né, não vamos tentar testar coisa que a gente não sabe se vai dar certo, aqui mais broquinhos, esse parkour é fácil, gente, só eu tô chegando no final, Toitados, inscritos, estão tudo lá, gente, mas no final eu vou mandar um salve aqui pra todos vocês, que não conseguiram chegar até aqui, ó a minha dança, gente, eu amo essa dança, ai, pena que não dá dançar, quer ver, dá de dançar sim, né, ó, que dança é essa? É só um passarinho, boa, 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 brabuleta, brabuleta, que gosta de eu, haha, melhor dança, qual que é a dança que eles estão dançando? Eu não sei, eu acho que é essa, será que é essa? Não, ah, não sei, gente, qual é a dança? É, não sei, não sei, eu amei aquela dança ali, a dança da brabuleta, adorei, vamos lá, estamos chegando, faltam alguns blocos, gente, esses blocos, será que é invisível? Ah, não, não é invisível não, só, ih, meu Deus, quase caiu aí, tudo bom? Vamos lá, vamos lá, chegamos, chegamos no final, e aqui estamos eu, dançando ainda com a Lana e com o Luiz, gente, eu quero dar parabéns pros criadores, porque esse hobby ficou muito legal, e se você tem um jogo aqui pra mim, é só você me mandar pelo e-mail, que vai estar aí na descrição, lá no final da descrição vai estar o meu e-mail, se vocês quiserem mandar vídeos, mapas, enfim, deixa eu pegar uma Coca-Cola aqui, que deu até uma sede, ó, o Luiz tá aqui, oi Luiz, tudo bom? Um salve, vamos ver o que tem aqui no final, tem uma piscina, uma piscina, tem umas carinhas aqui, gente, olha que legal, eu quero uma carinha, eu quero botar, quero botar essa aqui, gente, eu amo, porque, meu Deus, meu Deus, veio todo mundo pra cá, aí, o Luiz e o TP é pra todo mundo, então todo mundo chegou no final, oi pra todo mundo, oi pra todo mundo, oi pra todo mundo, não é que ninguém tenha caído pra fora, vamos aqui, deixa eu pegar essa carinha, gente, Eu amo essa carinha, sério, será que não dá de pegar? Ah, não dá de pegar, não tá funcionando, pera, deixa eu testar essa, ah, não tá funcionando essa carinha, pelo menos em mim Ó, gente, vamos ver o que tem aqui Aqui tem um parquinho Ó, tem aqui aquela, como é que é o nome? É um... Ah, eu esqueci o nome disso aqui, gente Meu Deus, olha o tendo escrito que apareceu aqui Todo mundo na banheira, comemorando, tomando uma Coca-Cola Uma Coca-Cola Ai, gente, eu amei, eu amei, ganhei até de mim aqui Eu amei o mapa muito, gente, sério, fica muito legal E, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like Eu quero ver todo mundo compartilhando esse vídeo pra um amigo seu Eu desafio vocês Quem cumpriu o desafio, comenta aí nos comentários que eu vou estar vendo e dando coração Pelo menos eu vou tentar, né? E um beijo a todos vocês inscritos que jogaram aqui comigo Muito obrigada por jogar Eu não vou mandar salve porque vai demorar muito, porque tem muita gente Mas um beijo a todos vocês, tá bom? É isso, beijo a todos e fui! Tchau, até o próximo vídeo!